E a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão e Combate aos Crimes de Informática, realizou a prisão de duas pessoas e a apreensão de uma menor. Todos eles estariam envolvidos em uma fraude de compra de materiais em distribuidora. Um homem identificado como Charles, apenas, é apontado como líder dessa associação criminosa que aplica golpes em grandes distribuidoras. Vamos acompanhar. A DRCI, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, realizou, na noite desta segunda-feira, a prisão de duas pessoas. Pessoas essas que estariam envolvidas em um crime que já estava sendo investigado há dias, já por uma equipe do Draco. Estes homens faziam parte de uma quadrilha organizada que realizava o estelionato. Toda a prática envolvia uma situação aonde eles emitiam notas falsas em relação a pagamentos de mercadoria. Eles utilizavam de nome de terceiros para que grandes empresas de distribuidoras de alimentos entregassem este material. Eles informavam que iriam fazer este pagamento com 24 horas. Porém, o pagamento nunca era feito e esta mercadoria era repassada para outras pessoas. Os policiais receberam a informação que esta quadrilha estaria tentando dar um golpe em uma distribuidora. Munidos de todos estes fatos, eles começaram, durante todo o dia desta segunda-feira, a realizar acompanhamento a algumas pessoas que estariam envolvidas nesta situação. Já no final da tarde, eles conseguiram realizar a prisão em flagrante de dois homens envolvidos diretamente no caso. Um deles, identificado como Charles, com mais de 20 processos criminais. Ele seria o cabeça de todo este esquema criminoso. Contra ele, já o mandato de prisão em aberto expedido pelo Draco. Agora, as pessoas envolvidas nesta situação devem ser aí interrogadas para que a polícia consiga desbaratar totalmente esta quadrilha organizada. Há mais ou menos 15 dias atrás, o Draco já tinha prendido outras pessoas envolvidas também neste mesmo crime e recuperado cinco caminhões com restrição de furto e roubo. Um homem que seria também o receptador desta carga do dia de hoje foi preso. Com ele, uma arma de fogo ilegal. Toda esta situação será agora investigada pela polícia civil. O Charles já é bem conhecido pelo meio policial. Ele é acostumado a aplicar esses golpes contra empreendimentos. Ele utiliza de um perfil de representante, através de ligações. Ele contacta essas empresas, marca com as empresas, diz que vai pagar depois, faz uma grande compra sem fazer o pagamento e consegue retirar esses produtos daquela empresa e passar para os receptadores. Hoje, nós tivemos a informação por meio do gerente de uma grande estabelecimento de alimentos que nos procurou, já tinha sido lesado no valor de 19 mil reais e hoje ele tentava aplicar o mesmo golpe no valor de 17 mil reais. Imediatamente, os nossos investigadores foram até o local, empreenderam diligências, fizeram monitoramento, perseguiram pessoas, monitoraram pessoas e conseguiram chegar até o líder dessa organização criminosa que, indubitavelmente, estava regimentando as pessoas e comandando essa prática. Esse homem que foi preso, as pessoas que foram presas, elas são da mesma quadrilha, da mesma formação criminosa que o Draco vinha investigando? Sim, nós tivemos essa informação que o Draco já estava investigando essa organização criminosa, inclusive já estava com o mandado de prisão já expedido contra ele e foi acionado o Draco com o delegado Laércio, se encaminhou aqui até a central de flagrantes e estamos dando cumprimento a esse mandado de prisão. O delegado, outras duas pessoas também foram trazidas até a central de flagrantes. Qual o envolvimento dele em relação a esse caso? Bom, nós temos uma menor que foi regimentada pelo Charles para ir até o local e pegar o dinheiro e temos um receptador que foi, inclusive, preso com uma arma de fogo para responder agora a proposta ilegal de arma de fogo. E vários celulares também, né, delegado? Esses celulares seriam roubados, algo do tipo? Não, esses celulares estavam sendo utilizados por eles, pelas pessoas que estavam lá, estão sendo analisados, alguns estão sendo restituídos, outros serão apreendidos para o prosseguimento das investigações. A gente observou também que um carro de alto padrão foi aí apreendido. Esse carro ele utilizava para passar um ar de empresário, algo do tipo? Isso, exatamente. Esse carro era utilizado pelo líder para passar essa impressão de credibilidade, né, ele gostava, gosta muito de utilizar esse tipo de veículo. Já estamos mentorando outras ações dele, possivelmente em Fortaleza, na Bahia, mas tudo isso ainda será investigado. E é mais uma que você acompanha pelas índices do Repórter.50 para a TV Antena 10.